O velho, ele abriu a porta, só me pergona Não vai, pode, eu não vou bater Vou agontar Conta, homem Ah, eu quero gravar esse caos Foi pior do que eu sei contar o caos O boquinho acendendo, deixei o meu nome bem certinho Perebento Ih, a bateria tá no micro, deixa eu...